Saudações a todos, estamos aqui com o Daniel, que é a diretora do Abrigo dos Idosos, do Albergue São Vicente de Paula e estamos muito felizes por essa sessão que foi proposta pelo vereador Josa, nesse momento entregando as chaves da Kombi, que foi totalmente restaurada e renovada pela nossa coordenação de transporte na pessoa de Adelmo e ficamos muito felizes de poder, como Prefeitura Municipal, ajudar mensalmente o albergue que cuida tão bem de idosos na nossa cidade, com muito carinho, com muito zelo e parabenizamos a Daniela e toda a sua equipe, que faz esse brilhante trabalho à frente do albergue e nós queremos continuar ajudando para que os nossos velhinhos sejam realmente muito bem cuidados. Então, em nome da instituição, agradeço ao Dr. Wellington, ao Prefeito Márcio Diogo e em nome de todos os idosos, meu muito obrigado e que Deus abençoe.